Como a Caixa Econômica é gestora de vários programas sociais do Governo Federal, a proposta foi levar conhecimento aos novos gestores municipais sobre os processos necessários para ter acesso de forma correta aos recursos da União. A Caixa é gestora de vários programas sociais do Governo Federal, como as verbas que vêm do Orçamento Geral da União, para a construção de pavimentação, de ruas, de quadras, de pontes, enfim, a Caixa que recebe esses recursos e gerencia esses recursos através da nossa superintendência em Valadares, da Superintendência Leste de Minas, que atua aqui na nossa região. O objetivo desse evento é trazer para os prefeitos, para os gerentes municipais de convênios e contratos e para o pessoal do Bolsa Família os assuntos atualizados e as informações necessárias para que eles possam fazer uma melhor gestão desses programas aqui no município. Sandra ainda comentou que o encontro não significa que está tendo problemas com gestores para a liberação de recursos, mas sim é uma oportunidade de esclarecer dúvidas aproximando o banco dos governantes. Não está tendo nenhum problema, são só dados mesmo informativos, porque a gente não realizou esse workshop que a gente está realizando hoje aqui ainda, na nossa região, ele já foi realizado em outras áreas de abrangência da Caixa. Então, assim, como assumiram o mandato os novos prefeitos agora em 2013, nós estamos fazendo esse evento realmente para nivelar mesmo as informações, os temas e os produtos e serviços com os quais a gente trabalha. Mais de 18 representantes de diversas prefeituras estiveram presentes. Aldenir Barbosa, gerente regional do Leste de Minas, compareceu ao encontro. Ele disse que proporciona aos gestores a oportunidade de conhecer os serviços que são oferecidos pelo banco, além de como conseguir verbas, acertar detalhes de repasses que são destinados à prefeitura e estudos das necessidades para o desenvolvimento de cada cidade. O encontro que a Caixa promove com os prefeitos, com os gestores, com aqueles que trabalham nessas prefeituras é muito importante, principalmente porque nós sabemos que a maioria deles iniciou este ano as suas de primeira gestão, ou aqueles que estão aí com novos secretários, para que nós possamos mostrar para eles como e onde eles podem conseguir verbas, como e onde eles podem acertar os detalhes dos repasses que são passados para a prefeitura e os melhores estudos, o que eles mais necessitam dentro das suas cidades. Então, para a gente é um prazer muito grande a gente estar com as prefeituras. Nós estamos reunidos aqui aproximadamente 18 prefeituras e nós sabemos que lá eles não têm condição de ter um número grande de servidores também. Então, isso, o nosso trabalho é facilitar o trabalho deles para melhor gerir os seus recursos junto à população das suas cidades. O gerente-geral da agência de Caratinga, João Luiz de Freitas, também esteve presente e afirmou que a Caixa, além de ser um banco, é uma instituição federal que leva recursos e apoia tecnicamente os municípios nos projetos sociais e atividades que trabalham com recursos da União. João Freitas aproveitou a oportunidade e falou de uma novidade que vem para Caratinga em breve. As prefeituras, os municípios, nos seus projetos sociais e nos projetos em que o orçamento geral da União está sendo distribuído pelos deputados para poder os municípios trabalhar mais com saneamento, com habitação. Vejo o caso de Caratinga. Eu parabenizo aqui a administração municipal por estar conquistando um grande presente. Eu estou até adiantando a notícia. É um grande presente para Caratinga de final de ano, de 750 unidades habitacionais, criando aí um novo bairro. Imaginem vocês, 750 novos habitações, em média, 3 pessoas em cada uma delas. É uma nova cidade. Eu agradeço à prefeitura pelo dinamismo, pela coragem de estar conosco nesse projeto. Então, aqui hoje estamos pontuando, junto aos municípios, o que podemos fazer, o que podemos auxiliar e auxiliá-los. A gente sabe que os municípios têm muita dificuldade em estrutura, em pessoas para poder implementar os projetos. Então, a Caixa está sempre próxima, oferecendo essa condição, esse trabalho a cada um dos municípios. O gerente regional do Leste de Minas confirmou a informação, parabenizando a atual administração pela iniciativa. O que nós podemos falar é o seguinte, para Caratinga, vai ser um presente muito grande mesmo, que o prefeito Marco Antônio já está aí há alguns meses correndo atrás. E ontem nós tivemos uma reunião que parece que selou tudo o que ele queria, principalmente, para servir melhor à população. A princípio, são mais de 800 casas que serão construídas lá em Caratinga. Num modo de trabalho excelente, as pessoas vão receber casas com valores bons e vão depois pagar a Caixa, simplesmente durante 10 anos, pagando 5% do salário que as receberem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.